Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos explorar a emocionante história por trás do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Vocês irão viajar conosco através do tempo e descobrir como essa manifestação de fé e devoção tornou-se uma das maiores celebrações religiosas do mundo. Vamos começar essa incrível jornada juntos. O meu nome é Heron Rodrigues e sejam todos bem-vindos ao canal Curiosidade da História. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe a força para nós. Nós precisamos da inscrição de vocês para manter o canal vivo e, se gostar do vídeo, não deixe de deixar o seu like. Bem, o sírio de Nazaré é uma grande festa da Igreja Católica e uma homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Ele acontece todo segundo domingo do mês de outubro e dura 15 dias, um período denominado como Quadra Nazarena. Como nasceu o sírio? Bem, a devoção à Nossa Senhora em Belém do Pará ganhou força quando Plácido, um caboclo, que estava procurando uma caça, encontrou a estátua de Nossa Senhora de Nazaré, desgastadas às margens do Igarapé-Murucutu, local onde hoje encontra-se a Basílica de Nazaré. E isso foi em 1700, provavelmente uma réplica da estátua que existe hoje em Portugal, feita em madeira e com cerca de 28 centímetros de altura. Ele a levou para casa, limpou e colocou em um pequeno altar improvisado dentro da sua casa. Mas reza a lenda que no dia seguinte a imagem inexplicávelmente estava no mesmo lugar onde tinha sido encontrada. Ele a pegou e a levou novamente para dentro de sua casa e ela tornou-a a voltar para o lugar onde ele a achou. E isso por algumas vezes, até que Plácido, interpretando o fato de como um milagre, resolveu deixá-la no local onde achou e para isso construiu uma pequena capela no local. Bem, com isso, a capela começou a receber visitas de habitantes de outras regiões atraídos pela notícia do achado da santa e do milagre. E com a movimentação, Dom Francisco Maurício de Souza Coutinho, governador da capitania na época, ordenou a transferência da santa para a capela do palácio da cidade. A imagem, entretanto, mais uma vez retornou ao seu lugar, agora dentro da pequena ermida construída por Plácidos. A devoção à Nossa Senhora de Nazaré se fortaleceu ainda mais. No lugar da pequena ermida, ergueu-se uma capela que, com a reforma, tornou-se a Basílica de Nazaré como a conhecemos hoje. E em 1774, a imagem foi enviada para Portugal para ser restaurada, demorando alguns meses para seu retorno. E em sua volta, em outubro de 1774, a imagem foi transportada desde o porto, onde chegou até a Basílica em Romaria pelo povo, acompanhado também do governador, do bispo e de diversas autoridades. Segundo a história, esse é considerado o primeiro sírio de Nossa Senhora de Nazaré oficialmente. E a partir de então, o sírio de Nazaré é realizado todos os anos consecutivamente. Bem, e quantas pessoas participam, em média, do sírio de Nazaré? Não há um consenso qual é a maior manifestação católica do Brasil, se é o sírio de Nazaré ou de Nossa Senhora da Aparecida. Mas, segundo alguns pesquisadores que conseguiram apurar, através de pesquisa, em Nossa Senhora de Aparecida, há mais pessoas no geral. Mas, em uma única procissão que tem mais pessoas, sem dúvida, é a do sírio de Nossa Senhora de Nazaré, que ocorre no segundo domingo de outubro. Ou seja, é a maior de todo o Brasil. E participa da Romaria entre os fiéis que acompanham a santa e a corda e os fiéis que assistem. São mais de dois milhões de pessoas. E, em 2004, o sírio de Nossa Senhora de Nazaré foi reconhecido pelo IFAM como patrimônio cultural imaterial do povo brasileiro. E, em 2013, foi declarado pela Unisco como patrimônio cultural da humanidade. Bem, e a Casa de Plácido? A Casa de Plácido, durante o sírio, existe uma base de apoio aos peregrinos que vêm em Romaria dos municípios paraenses, os Romeiros, que, ao chegar na capital, em Belém, se dirigem à Casa de Plácido, que fica ao lado da Praça Santuário. Lá existem vários voluntários, como médicos, enfermeiros, massagistas, que cuidam das pessoas que vêm em Romaria e chegam cansadas, com os pés machucados. E lá também são oferecidas refeições, água, suco e toda a gama de apoio para qualquer pessoa que esteja participando das diversas manifestações. E a berlinda? Quem for a Belém, nesta época, vai ouvir muito falar na palavra berlinda. O que é a berlinda? A berlinda é o compartimento fechado com paredes de vidro, onde a imagem peregrina é levada durante as procissões. E muita gente pergunta, para que a corda? Como surgiu a corda? Bem, a corda é um dos maiores símbolos do símbolo de Nossa Senhora de Nazaré. É ela que puxa a berlinda há muitas décadas. A tradição da corda atrai milhares de devotos que querem segurar na corda e ajudar a puxar a berlinda. É exatamente isso que gera aquelas imagens famosas de pessoas amassadas umas nas outras. São todos devotos querendo acompanhar a procissão, segurando a corda. E surgiu no ano de 1855, quando, às vésperas do sírio, a Bahia transbordou e transformou as ruas de Belém, lá perto do Velho Peso, por onde passa a procissão, em um imenso amassal de barro. A berlinda ainda era puxada por bois, mas o carro da berlinda atolou e os bois não conseguiram seguir o caminho. E com esse transtorno, alguém teve a brilhante ideia de amarrar uma corda em volta à berlinda e puxarem a mão. Um comerciante local doou a corda e assim o fizeram. E a berlinda saiu do atoleiro e conseguiu chegar ao seu destino. E nos anos seguintes, os rumeiros sempre utilizavam a corda para passar em possíveis obstáculos pelo caminho. E em 1868, finalmente, a corda foi oficializada pela diretoria do sírio. E por que é de dia o sírio de Nossa Senhora de Nazaré no domingo? A romaria do sírio era feita no final da tarde, entrando pela noite. Aliás, a própria palavra sírio significa uma grande vela acesa, geralmente utilizada em igrejas e que era utilizada nas primeiras romarias desde o ano de 1853. Entretanto, nesse período, a procissão foi surpreendida por uma grande chuva torrencial que ocorre consecutivamente todos os dias em Belém do Pará. Aliás, tem até um ditado em Belém que costuma se dizer Bora marcar um encontro à tarde? Aí alguém pergunta, mas antes ou depois da chuva? Esse é um ditado popular nosso. E depois deste episódio, a procissão passou a ser de manhã na busca de fugir das possíveis chuvas do final da tarde. Mas a transladação ocorre no sábado à noite, no dia anterior à procissão principal do sírio de Nazaré, que será no domingo. E aqueles carros com pessoas levando mão, perna, casa, livros, né? São os agradecimentos, uma das principais características do sírio de Nazaré a de venda à própria fé das pessoas, inabalável em Nossa Senhora. Dezenas de pessoas acompanhando o sírio, carregando esses objetos para pagar suas promessas à graça alcançada. Tem também pessoas que sacrificam seus corpos, que são os promesseiros, agradecendo as bênçãos à graça alcançadas. Isso ao longo do trajeto, de joelhos, saindo da Igreja da Sé até a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Sem dúvida, isso é muita fé. E nisso tudo, o que podemos concluir é que o sírio de Nossa Senhora de Nazaré é uma celebração que remonta a séculos atrás, carregada de devoção e tradição. É um momento especial em que milhares de fiéis se unem para expressar sua fé e gratidão à Virgem de Nazaré. E que possamos sempre valorizar e preservar essa belíssima manifestação religiosa. E eu peço sinceramente que Nossa Mãezinha, Nossa Senhora de Nazaré, abençoe a todos e que ouça a todos os pedidos deste povo que precisa tanto de você, Nossa Mãe, Maria Santíssima. E o tema esse ano é Maria cheia de graça, misericordiosa da vida e da fé.